Eu procuro, mas não acho, é difícil o cansaço deste embaraço Nó do peito à cabeça, me rejeito na preguiça, na fadiga dessa alma Buscando o árduo a um espaço pra ser ela Essa tela amarela da fumaça do meu trânsito me enquadra, me sabor É sufoco de arrepeio, veda, latra, engana, mata Diz que aqui eu tenho tudo, ilusão, é submundo entrando rápido nas veias Voa, voa, passarinho, voa longe desse ninho Vá buscar teu alimento, vida fértil essa de dentro Voa, voa, passarinho, voa longe desse ninho Vá buscar teu alimento, vida fértil essa de dentro Camada uma dessa mágoa, vou tirando ela de dentro Dói, dói, mas dói mais no esquecimento Vou soltando, relaxando, vou deixando este alimento Entrar nos poros dessa pele que não quer mais sofrimento É amor, é vigor, entra, lava, leva e toma Ocupo o espaço da ferida Com este amor que não tem nome Invade tudo, tira a barreira Me despenteia no amor E rapidinho eu amo tudo Minha casa é uma flor É amor, é vigor Entra, lava, leva e toma Ocupo o espaço da ferida Com este amor que não tem nome Invade tudo, tira a barreira Me despenteia no amor E rapidinho eu amo tudo Minha casa é uma flor